Salve, salve rapaziada! Geração Gamer de volta trazendo mais um vídeo da playlist mais amada desse canal A playlist dos pets para games de futebol Eu trago de 2021, de PES 2020, 2013, EAFC 24, FIFA 23 Mais um dos mais pedidos há mais de um mês e eu consegui trazer agora é o pet para PES 2017 Ele é totalmente atualizado desde estádios, desde chuteiras, uniformes, faces para os jogadores A gente vai conferir tudo isso, esse é o melhor do mercado Eu sempre trago material de qualidade para vocês e ele ainda é vendido na Hotmart A maior plataforma de vendas de infoprodutos da América Latina Estou deixando aí na descrição o link dele e também de outros pets para quem se interessar Vamos ver tudo que tem aqui, lembrando que outros detalhes também estão lá no link para quem quiser pegar esse pet Mas eu já vou adiantando para vocês que ele está sendo atualizado semanalmente E o cara sempre lança novas atualizações aí para a galera e de uma qualidade incrível Os gráficos do PES 2017 já são maneiros Mas com esse pet o cara chegou a um patamar que vocês vão ficar de queixo caído Então assista o vídeo até o fim e confira todos os detalhes que tem nesse pet Quem é mais da antiga conhece, quem é mais novato tá ligado Mas eu vou mostrar agora, velho Isso aqui era incrível O PES 2017 já tinha coisas muito maravilhosas que eram todas as licenças Libertadores, Champions da Ásia, Sul-Americana E esse pet tem tudo e de forma atualizada Antes de mostrar algumas fases para vocês, dá uma ligada nas competições que temos E 100% atualizada UEFA Champions League, a Copa do Mundo, a última que teve Obviamente a UEFA Euro 2024 está ali A Copa América, o campeonato, a Copa da Ásia Tem a Copa também das seleções africanas E essa Copa Samsung que seria a Copa Konami Menuzinho de ligas para vocês jogarem as competições idênticas Sem quiser jogar, né? Se você não queira jogar a Master ou o Rumo Já já vou mostrar Mas olha só, tem Série A e Série B do Brasileirão Série A e Série B do Campeonato Equatoriano, velho Olha só, tem Campeonato Colombiano Série A e Série B também O Paraguaio, o Campeonato Argentino Série A e Série B E ao lado vocês estão vendo as competições que esses campeonatos disputam Libertadores Sul-Americana também tem a Recopa O Mundial de Clubes é impressionante Supercopa também está ali, ó Campeonato Uruguai, o Campeonato Chileno O Inglês, né? A Premier League Tem a La Liga, tem também o Campeonato Francês O Campeonato Italiano A Liga Saudita que todo mundo pede para ter Tem aqui no PET com todos os times Cristiano, Neymar, Sádio Mané Os caras lá no Alnars, no Auilau e por aí vai E também tem a Samsung League Mas vamos para o que interessa antes das fáceis Mostrar o que a galera sempre joga Que é a Liga Master, a Master League e o Rumo ao Estrelato Master League já era maneira com essa cutscene original ali, né? Mostrando como era feita Obviamente tem as moedas aqui, ó Inclusive o Real para você começar mais realista ainda Escolhemos a nossa nacionalidade e também Olha só a aparência, cara Isso sim! Tem a aparência de treinador real Dava para criar o seu também personalizado Mas olha só Vamos começar só o início aqui Só para vocês darem uma ligada como é Eu vou escolher um time brasileiro Mas é aquela parada que eu disse Olha só o que você vai jogar Seja no Rumo ao Estrelato ou aqui na Master League Escolhendo o exemplo um time brasileiro Você pode disputar a Libertadores, Sul-Americana A Copa, a Recopa A Recopa, né? E também tem o Mundial de Clubes A Copa do Brasil A Supercopa do Brasil É literalmente tudo Tudo, tudo o que tem na vida real hoje Você joga, exceto os estaduais E os times estão todos atualizados Do momento que eu estou gravando Talvez você está assistindo esse vídeo depois Pode ter certeza que o editor desse patch Está atualizando constantemente Toda, toda, toda a cutscene Foi toda estilizada Foi naquele esquema Foi atualizada Foi modificada E vocês estão vendo ali Como a gente escolheu o Guardiola Ele assinando o contrato com o São Paulo Tem a bola de São Paulo Tem ali o patrocínio Eles não colocaram Porque pode ser que mude Mas está o escudo e as cores Do tricolor paulista E no menuzinho Já começando naquele esquema Quem jogou essa Master League Eu joguei, joguei demais Eu sei o quanto é imersivo E é melhor do que muitas outras Que vieram depois Mostrando agora para vocês Um pouco do rumo ao estrelato Obviamente dá para escolher Um jogador original Ou criar o seu E aqui tinha todos os esquemas Obviamente para você mudar e modificar E todos os gráficos estão atualizados E de uma forma muito mais realista Do que a versão original Não modifiquei muito Escolhi ali aleatoriamente E olha só Já dava para jogar até de goleiro Rumo ao estrelato de goleiro Zagueiro, lateral, volante Meio atacante Mas o que a galera mais curte É centro-avante E aí se liga que maneiro Essa cutscene, véi Foi revitalizada Ela é original do PES 2017 Mas os caras revitalizaram Melhoraram os gráficos Puliram ele E olha só Começando no time do Grêmio Novo Horizontino Na segunda divisão E aí as notícias Quem é da mais antiga No Youtube Tá ligado Quanto de Youtubers Fizeram o Master League Nesse PES aí E realmente Cada uma mais histórica Que a outra Agora é o seguinte Mano Eu poderia ficar mostrando ali Tudo que tem no Rumo ao Estrelato Na Master De Copas De Ligas Mas vamos mostrar um pouco Das faces De alguns jogadores Aquele critério de sempre Mostrando uma ou duas De cada time Lembrando que todos Estão com uniformes Atualizados Se tiver algum aqui Que ainda não atualizou Provavelmente já sai Na próxima atualização Que o cara vai mandar E olha só A face do René Moleque Como tá maneiro Aí no time do Inter Rodrigo Moledo Xerifão da defesa Alcanóbio Cara No time do Furacão Vitor Bueno Também Atlético Goianiense O Luiz Fernando E o Matheus Salles Gustavo Bochecha No time do Cruzeiro E aí o Ramiro Dá uma sacada No Deivinho O sorrisão dele No Cuiabá E o Clayson Atacante Ex-atacante Do Corinthians E aí no Corinthians Olha a tatuagem Maneiro Também a face Do Cássio Igor Coronado Tá naquele esquema Uniforme aí Do Corinthians Também maneiro O Yuri Alberto Também com as tatuagens Muito sinistras Luminense Com o André Esse aí Obviamente Cês conhecem É o Ganso Matheus Vargas No time do Juventude E o Vovô Nenê Cara Até aquele esparadrapo Que ele coloca No nariz Impressionante Palmeiras Rosé Lopes Olha aí o uniforme Do Verdão Lindo demais O atacante Dudu Ídolo do time Com as tatuagens Originais Galão da Massa Incrível Hulk E o Paulinho Também que voou baixo Na última temporada Mengão Malvadão Com o De La Cruz Sinceramente Uniforme Muito maneiro E olha aí O Ayrton Lucas Dá até o beijinho Que ele tem tatuado No pescoço Vitória Com o matador Léo Gamalho E também um uniforme lindo Aí o lateral Zeca Aí o time do Bahia Rapaziada Sinistrão Everton Ribeiro Aí o atacante Biel Time do São Paulo Lucas Moura Rapaziada O atacante Caleri Bragantino Com o Elinho E o Luan Cândido Time do Grêmio Com o Soteudo E o Cristaldo Fortaleza Esse aí é o Romarinho E esse é o Thiago Galeardo Fogão aí Com o Gatito Fernandes E o Tiquinho Soares Olha só Marquinhos Gabriel No time do Criciúma E o Felipe Vizeu Revelado Pelo Flamengo Atacante Rossi No Vascão Da Gama E aí o Verrete Lembrando que tem Inúmeras faces De todos os times Mas eu acabei mostrando Duas de cada time Da série A Entre no clima Sinta o frisson Júnior Arnaldo Timasso da Globo Tudo bem Arnaldo Olha só a narração Rapaziada Se eu não me engano Também tem várias Outras opções Essa é a do Kleber Machado Do Premier A Prime Aliás Que tá ali o nome A gente tá jogando No estádio Cara Um estádio aleatório Apareceu o nome ali É um estádio brasileiro Mas não é o Maracanã Ah O Castelão Cara Mas o Castelão E bola rolando De Maranhão O Castelão Lá de São Luís Do Maranhão Não é o Castelão Aí do Ceará Do Fortaleza Não é esse Mas olha só Mano A gameplay Cara Rapaziada A gameplay Tá muito fluida Mano Dá uma ligada Eu tomei essa bola ali Vim carregando Toquei pro meio Bati com o Delacruz O Cássio Mandou pra escanteio Cara Olha o suor No rosto Do Delacruz Mano Dá uma ligada No detalhe No quanto os caras Conseguiram melhorar O que já era muito bom O gráfico do PES 2017 Mas esse detalhe No suor Do rosto dele Ficou impressionante Caraca mano Olha a narração A narração Do Mengão Rapaziada Torcida ali No estádio Do Castelão No Maranhão Luís Araújo Vai lá o Pedro Dominando Rolamos Luís Araújo Perdeu Voltou E o Arrasca A narração Rapaziada Olha a narração É naquela pegada Vamos ficando por aqui Rapaziada Esse é o melhor PES da atualidade Pra PES 2017 Quem tiver afim dele Tem o link aqui Consegui o link No menor preço Possível Pra vocês aproveitarem A vontade ali E tem outros patches Também na descrição Pra quem se interessar Lembrando que é vendido Pela Hotmart A maior plataforma De vendas De infoprodutos Da América Latina 100% confiável E ainda Esse detalhe aqui Você não precisa Ter o PES 2017 Tamo junto É nóis E até a próxima Má Tchau Má